E espero que o barulho da máquina de lavar a louça não esteja atrapalhando E é isso, então se você quer continuar assistindo e saber o que eu estou usando no meu cabelo Vem comigo Então meninas, como eu falei pra vocês, eu estava usando esse shampoo aqui Dessa marca aqui, Helcla, Helcla Multiação Não vai aparecer aqui, mas eu coloco aqui pra vocês, tá? Multiação, esse aqui é só esse... Queratina, ele tem o efeito liso, brilho com queratina Esse aqui é um shampoo profissional, como vocês estão vendo E ele, gente, ele não tem sal Ele é uma pré-hidratação, ele dá uma pré-hidratação no seu cabelo Dá um brilho, sabe? Um globo embunido, sem deixar oleoso Ele tem um pH balanceado Ele não tem parabéns E ele é um shampoo hipoalérgico Então não vai causar nenhuma reação no seu cabelo se você é uma pessoa alérgica E ele é maravilhoso Eu comprei esse aqui no mercado Ele vem em 500ml E ele é sem sal, né, gente? A gente sabe que os melhores shampoos, eles não contêm sal Que não agride os fios dos nossos cabelos E eu estou gostando bastante do resultado Esse aqui tem só um pouquinho Eu comprei ele tem 30 dias Tem o GE21, tem mais de 30 dias que eu comprei esse aqui E eu usei ele intensivamente Super aprovado esse daqui E eu comprei esse outro aqui da mesma marca também Só que com outra pegada Esse aqui é o Antiqueda E ele tem as mesmas coisas Ele é hipoalérgico, ele tem o pH balanceado Ele não tem parabéns E ele dá uma pré-hidratação que dá um brilho, um globo no seu cabelo Esse aqui, ele é o Antiqueda E ele é fortalecedor E Antiqueda com ceraminas Esse aqui tá cheio Esse aqui já acabou Vou comprar outro desse Com certeza E eles não são caros, gente Acho que eles são 12, no máximo 15 reais Mas é muito produto Você usa o mês inteiro E esse aqui até passou de um mês Acho que foi uns 40 dias Intensivamente Praticamente todos os dias Porque quando eu vou caminhar Quando eu chego eu lavo o cabelo E no outro dia eu vou caminhar de novo E lavo de novo E assim eu vou E eu achei que ele deu um brilho muito bom Pros meus fios Uma maciez E ele, melhor Ele não deixa a raiz do cabelo grudenta Não dá peso no cabelo Ele é super excelente Esse aqui eu comprei no Mercado também Eu comprei no Pastorinho Comprei os dois no Pastorinho E super recomendo Outra coisa que eu estou usando no cabelo Que eu uso com esse shampoo É a máscara Não o do condicionador Eu tô usando essa máscara aqui Da Biscaia Biscaia Cosméticos E ela é muito boa Ela dá um brilho também Deixa o fio do cabelo super cheiroso Ela tem um cheirinho maravilhoso Só tem esse aqui bem pouquinho Eu deixei só pra fazer A resenha agora pra vocês Mesmo Ela é maravilhosa Essa daqui foi um pouquinho Umas caras Acho que foi 18 ou 20 reais Eu comprei no Na farmácia Na Droga Raia E Ela é maravilhosa Eu gostei bastante dela E pretendo comprar outra também E a que eu estou usando agora Um espaço de 5 ou 10 centímetros E aí você começa a aplicar a máscara Massagear o cabelo Para não tampar os poros do seu fio E não dar queda de cabelo Entre outras coisas Então essa daqui Essa aqui eu comprei no mercado também Foi baratinha também Não passou de 10, 12 reais E estou gostando bastante Mas entre essa e a da Biscaia Eu acho que eu prefiro A da Biscaia Porque eu acho que ela dá uma leveza maior Mas essa aqui também é bastante boa Não está Eu lavei ele hoje de manhã Não está com a de pesado Mas é porque essa daqui também Eu ainda estou testando Ela ainda está Ela está mais da metade ainda Da Biscaia do trecei toda Então já tenho uma conclusão Maior para dar para vocês E agora eu vou virar Para mostrar para vocês O quanto ele está brilhoso E levinho Assim, pesado nos fios Tá bom? Ó Ele está super leve E super brilhoso Eu estou gostando bastante do resultado E só mais uma coisa, gente Quem está me seguindo E está perguntando Se eu não repito a raiz do seu cabelo Foi uma das metas que eu coloquei Se você não assistiu O meu vídeo de metas para 2014 Eu vou deixar linkado aqui embaixo No bloco de informações Se você está me vendo pelo YouTube E foi uma das metas que eu coloquei Que eu não ia mais Não é que eu não ia mais pintar Eu ia dar um tempo de tintura no meu cabelo Essa aqui é a cor natural do meu cabelo Que vocês estão vendo E eu Estou gostando ainda dele assim Acho que está legal Não sei se quando ele chegar Mais ou menos aqui Na altura do queixo Eu vou fazer umas californianas Deixar aqui bem mais loiro Eu ainda estou vendo Mas a raiz em si Eu vou dar um tempo de tintura nele Mas é isso Eu estou usando esses produtos aqui Esses aqui Estou gostando muito do resultado E antes que vocês me perguntem O meu cabelo Ele é misto Ele é A raiz dele é Aqui do meio para baixo Ele é mais seco E aqui ele é misto Ele nem é oleoso Nem é seco É normal, tá bom? Então é isso meninas São esses quatro produtinhos Que eu estou usando no cabelo Recentemente E eu estou gostando Bastante do resultado Então é isso Se você não é inscrito No meu canal Se inscreve no meu canal Para você ser uma das primeiras A receber os próximos vídeos E fiquem ligadas Que todos os dias Vai ter vídeo no ar Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau